Olha esse dia, gente. Está amanhecendo, está com vento e está chovendo. E olha só, esse amanhecer, o sol está nascendo lá, né? O sol nasce de lá. Olha isso. Agora vai ficar chovendo ou vai dar sol durante o dia de hoje? Não sei. Oi, oi, oi! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, na minha casa, na casa da Deice, na casa de uma dona de casa. Na casa de uma dona de casa. Bem-vindos aqui ao meu canal. Olha só, roupa ali, roupa ali. Nossa, bagunça aqui. Bagunça não, né? Aquela coisinha que a gente vai colocando durante o dia e depois só... É bagunça. Despertou o celular aqui, está na hora de eu ir ali para a cozinha fazer. Hoje eu vou fazer um almocinho rápido. Eu vou fazer um... Eu tenho um pedacinho congelado aqui de carne que a gente tinha assado. Eu vou picar e vou... Sabe quando tu congela que tu não comer tudo? Entendeu? Eu vou picar, vou picar também calabresa, vou dar uma fritada com cebola. E daí nós temos feijão, fazer um arrozinho fresco. E esse vai ser o nosso almoço hoje. O dia também estreio. Deixa eu mostrar para vocês aqui no próximo videozinho aqui, para tu dar uma olhada como que estava o dia hoje da manhã, gente. Um sol nascendo e uma ventania, uma chuva. E a gente já viu na meteorologia que está para vir frente e frente e frio. Nós estamos na última semana de aula e já vai começar as férias, né? Acredito, gente. Eu amo demais quando chega as férias. Me conta que isso também é assim. Tu gosta das férias da escola dos seus filhos? Eu amo demais, gente. Eu amo muito, muito, muito ter a Carol em casa comigo. Já arrumei a cama lá para dentro, arrumei o quartinho da Carol também. Tenho ali calçadinhos para pendurar. E estamos aí. Aqui estão as minhas coisas do meu trabalho. Estava aqui também ouvindo um podcast, fazendo as coisas ali. E estamos por aí, gente. Me conta aqui como é que tu está. E se tu está chegando aqui agora, seja bem-vindo, bem-vinda a sempre estar aqui comigo no canal, no nosso canal, na nossa casa, na minha casa. Que você é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda a estar aqui comigo, tá bom? Me convidar, convida aí os seus amigos, seus familiares, para vir aqui para a casa da Deise. Eu coloquei aqui, gente, para descongelar. É um pedacinho de carne. E aqui, sabe o que é, gente? É um pedacinho de banha de porco. Não sei como é que se chama pele de porco. Tem uns pedacinhos de carne. E eu vou picar isso daqui e vou colocar na airfryer. Para ele sair, ele vai sair a parte da gordura para virar a minha banha. E a parte vai ficar crocantezinha. É isso que eu vou fazer, tá? Aqui também está a calabresa, para mim poder picar. E vamos lá, gente. Tenho louça aqui para secar, porque daí de manhã eu só vim aqui, gente. Já fiz o café, nem lavei a louça, mas tomei meu cafezinho. Esse daqui é onde eu peguei e esquentei a coisa. Deixa eu colocar aqui até para lavar. Estava sendo até uma mosquina aqui de dentro. Aqui nós temos caixa de ovo vazia. Ai, aqui, gente, olha só que delícia. A gente ganhou nozes aqui de uma vizinha. Olha só. Ela deu lá para a mãe e falou para a mãe para dar para a gente. Olha só, que delícia, gente. E aqui a Carol ganhou da tia do Jais, quando a gente foi lá para Jaraguá, aquelas amanditas. Daí, olha só que bacana, gente. Coloquei aqui o meu zip clips, que ele segura bem, gente. Ele mantém bem mesmo o crocante, né? Mantém bem mesmo, sabe? Ele está aqui. Aqui é o galão de água. Acho que não sei se cheguei a mostrar para vocês no dia em que tinha acabado o nosso galão ali de água ali grande. Daí eu não estava encontrando para comprar. Comprei um desse daqui e depois o Jaisson veio, ele trouxe e colocou ali. Então, esse daqui está aqui, mas a gente já tem que consumir também para não ficar muito tempo parado, né? Deitar aqui, nesse cantinho aqui. Aqui que eu tinha usado de manhã para fazer meu cafezinho da manhã. E aqui é do Nair Frye que vai... Minha mesa está assim, acabei tirando aqui do centro, porque eu tinha sentado aqui no canto. Tirei aqui do centro, mas no mais é tudo ok. Aquilo ali está ali em cima. Antes ele ficava de chapéuzinho da minha airfryer, agora a airfryer está de lá e fica aqui, né? Ai, gente, não contei para vocês, né? Lembra da minha baiana linda, maravilhosa, que eu amava? Caiu no chão e quebrou. Ai, meu Deus. Aquele dia que eu fui fazer a mudança aqui, eu fui... Eu estava mexendo nela. Ai, caiu no chão. Na verdade, eu estava levando ela ali fora. Eu estava levando ela lá fora, porque eu queria passar uma... Sabe aquelas escovinhas assim de dente, estilo... Essas escovinhas de dente, né? Que eu uso ali para limpeza, eu queria passar nos cantinhos dela. Eu levei lá fora, porque quando eu estava indo, eu tropecei. No que eu tropecei, gente, eu fui me segurar e no que eu fui me segurar, o que que foi? Eu soltei a bonita linda. Foi assim, tudo muito rápido, assim. Eu estou te dizendo, assim, que... Sabe aquela coisa de segundos, que tu sabe quando é assim, né? Tipo... Caiu no chão. 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 E aí, tyre... Todo bem. Pai, caiu na descer. E aí, Lec change. Por quando. Tirou!! bright. Tchau. Piquei aqui, gente, olha só, tá picadinho. Agora eu vou colocar um pouquinho de sal pra poder dar aquela salgadinha nele, né? Então eu vou pegar aqui a minha colher. Eu vou pegar, vou salgar, porque isso também ajuda, gente, que eu tava vendo, a manter depois, né? A nossa banha, que dela não estraga tão fácil se você salgar. E também quando você for comer o crocantezinho, você come ele já salgadinho. Esse aqui, normalmente a gente vê as pessoas colocando onde? Na panela, né? Em grande quantidade, né, gente? E vai dar aquela fritada e depois separa, né? A pele da banha já tem a tua banha. Eu, no caso, vou colocar ali na airfryer. Uma vez eu fiz e deu super certo. E eu vou fazer, vou mostrar pra vocês agora, tá bom? Então, tá aqui, agora eu vou pra airfryer. Air... menos eu. Airfryer. Vocês entenderam. Gente, eu vou pegar... Ah, o cabo dela eu sempre deixo assim, tá, gente? Em volta dela, pra não ficar dobrado, né? Vou colocar aqui na tomada e trago um pouquinho pra frente ela, só pra poder funcionar aqui, ó. Daí, por isso que é bom até estar nessa tábua, tá bom? Agora eu vou colocar aqui dentro os meus negocinhos. Pronto, gente. Agora é só a gente colocar aqui dentro. Já foi tudo. Vou dar só uma... Assim, ó, pra ele dar uma espalhada, né? Ó, pra ele dar uma espalhada aqui. E agora eu vou colocar aqui e vou ligando. Uh, já tá lá no fogão, já tá estourando lá. Vou ligar aqui. Daí eu vou monitorando. E aí Tchau. 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 Gente, ó, desligou ali, agora eu vou dar uma mexida neles aqui, e se tu for ver, eu vou levantar aqui pra tu ver que ele já tá começando a sair ali a gordurinha. Esse aqui, ó, se ele não ficar pronto, esse crocante aqui pro almoço, não precisa, tá, gente? Porque a verdade, o que eu quero é a banha. Quero também crocante, mas já tá vendo ali, ó, já tá saindo um pouquinho da banha. E assim a gente vai fazendo. Aqui, ó, coloquei um pouquinho de colorau e coloquei água, né? Daí eu tô acrescentando água pra dar aquela cozidinha, daí ele vai ficar com molhinho. Tô esquentando ali no micro-ondas o feijão, gente, porque eu tenho o restinho de feijão. E aqui eu acabei colocando na boca grande o arroz, porque eu quero que ele ferva a água. Ele fervendo a água, eu desligo e daí eu posso ir lá buscar a Carol. E ele termina de cozinhar no vapor, mas a água tem que tá fervendo ali, tá? E agora, bora lá. Olha aqui, olha aqui, gente. Tá escutando o barulhinho? Deu super certo, ó, dá super certo, gente. Deu o quê? Eu coloquei 10 minutos, depois mais 15, depois mais 10, aí tu vai monitorando, né? Olha aqui. Eu vou pegar um pra experimentar, ver se tá crocantezinho. Pera aí, não põe a mão lá dentro. Abre a boquinha. Escutaram o barulho? Tá crocante? E eu vou mostrar pra vocês o que a gente queria fazer mesmo, que era a banha, né? Então a banha tá ali. Ui, não focou? Eu já vou tirar ela dali daí. Mesa pronta. Aqui, ó. Eu falei que não precisava ficar pronto pra agora, mas ficou, ó. Estamos aqui com crocante aqui de pele de porco, a minha banha. Depois eu vou te mostrar ali a corzinha dela. Aqui, ó. Feijãozinho que tinha sobrado. Hoje eu quero ver se eu faço mais feijão hoje à noite já. Arroz. E aqui nós temos a carne aqui com... Daí ficou com molhinho aqui, ó, gente. Tá uma delícia. Muito bom. Deu pouca banha, gente, mas deu, ó. Aqui eu já tenho uma banhinha que já dá pra refogar aqui um arrozinho. Hum, já fica uma delícia. Terminamos de almoçar, gente. Vou lavar a louça agora. Eu já peguei, já tirei o lixo, já coloquei o lixo pra lá, já lavei o lixeirinho. E já coloquei outro pacotinho. Quero te mostrar a dica, gente, que eu gosto de usar também no lixeiro do banheiro e aqui no lixeiro da cozinha. Que é colocar umas gotinhas desses concentrados. Eu gosto desse de citronela. Então, assim, ó. Eu coloquei no balde. E agora eu coloquei um pouquinho aqui nessa sacolinha aqui também. Porque daí ele já fica dando um cheirinho gostoso. E o do balde é legal porque, assim, ó. Daí eu coloquei aqui agora. Daí eu vou colocar a sujeira aqui. À noite, quando ele tiver com sujeirinho, que eu vou tirar e vou colocar lá pra jogar fora. Eu tenho o quê, gente? Eu tenho lá embaixo já um pouquinho. Eu não preciso estar toda hora colocando, entendeu? Também. O importante é ficar cheirosinho. Ai, que lindo, né? Tô apaixonada. Ó o que eu fiz, gente. Olha só. Eu tava com esse potinho aqui, ó. Que é lá da Temper X. Tá vendo? Desses assim, ó. Até esse aqui eu também vou fazer a mesma coisa. Mas é que esse aqui eu tinha pra que usar agora. Eu tirei. Ele ficou com uns grudezinhos. E eu tirei usando... Esse aqui, querosene, né? Que eu já falei pra vocês que ele tira bem, gente, esses grudes que ficam, sabe? Daí tirei, lavei. E agora eu vou colocar aqui o meu colorau aqui dentro dele. Vai ficar fechadinho, bonitinho. Ai, que fofura. Aquela coisa, né, gente? A gente pode reutilizar as coisas também, né? Inclusive eu tenho esse potinho aqui, ó. E tem mais alguns desses assim. Eles têm a tampinha vermelhinha. E a gente consegue tirar esse lacre aqui dele, né? Essa partezinha aqui deles. Então sabe o que é bacana também? Usar esses potinhos aqui também pra colocar os temperos. Dá pra tu fazer a etiquetinha. Ou então tu deixá-los assim também. Colocar a etiquetinha aqui em cima. Nesse daqui, ó. Dá pra fazer a etiquetinha do lado. Eu até ganhei, gente. Eu vou mostrar pra vocês depois ali. De uma empresa patrocinadora. Lá naquele evento que a gente foi, no evento de blogueiras. Eu recebi um potinho. Que ele é bem estilo esse daqui. Com tampinha preta. Só que ele é de vidro. E daí ele tem pra cominho. Canela. Será que ele tem pra colorau? Deixa eu ver. Não, gente. Ó. É cominho, orégano e canela. Tá bom? Então não tem colorau. Vou colocar o colorau naquele lá. Mas olha só. Ele é muito parecido. Só que ele é de vidro. A tampa dele é de rosquear. E aqui que tá os negocinhos, né? Naquele lá. Ele abre aqui em cima. Já vou te mostrar depois. Olha que bacana, gente. A tampinha desse daqui. Ele é assim, ó. Daí abre aqui. Que daí é inteiro. Ou aqui sai assim. Então daí no caso que nem ali. Eu posso usar essa parte aqui. Mas enfim. Vamos colocar. E... Ah, Deise. Daí de repente você fala assim. Tá, Deise. Mas por que que tu já não pega e não coloca aqueles ali pra uso? Porque eu quero fazer um cantinho de tempero bem bonitinho. Vou guardar aqui agora a querosene. É. Eu quero fazer um cantinho de tempero, gente. Bem bonitinho, sabe? Então... Espera. Eu vou colocar aquele ali porque já tá assim. E daí quando eu for montar meu cantinho do tempero. A gente coloca aqueles pra uso. Olha como é que tá aqui, gente. Eu tava gravando pra vocês aqui, ó. Topo do bolo. Nós estamos no tema do astronauta lá no canal, no Diário da Deise, né? Se tu quer fazer a festa de aniversário. De algum parente ou mesmo, né? Usar os arquivos, né? Pra fazer os topos de bolo ou outras caixinhas do tema astronauta, gente. Lá no Diário da Deise tem, tá? Eu tava gravando aqui e daí me surgiu a ideia de fazer um videozinho. Vou deixar pra vocês um videozinho agora a seguir pra vocês verem. Eu fiz um videozinho animado, animando aqui essas imagens aqui. Eu achei que ficou legalzinho. Eu tô aprendendo, gente. Tô aprendendo. Tô... Como é que a gente diz? Eu fiz um curso semana passada. Então, eu tô... Tô por aí, né? Tô tentando aprender cada vez mais. Eu coloquei aqui a luzinha. Daí ficou aqui essa base aqui. Eu achei bem legalzinho. Dá uma olhadinha ali, gente. Tchau, gente.